E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse YouTube de meu Deus. Hoje vamos falar de uma marca que vocês amam e eu também. Vamos lá, roda a vinheta. Gente, eu amo a Avon e eu sei que vocês amam também. E eu já testei uns produtos da Avon aqui pra vocês e hoje eu vim trazer os meus queridinhos do momento. Não sei se vocês conhecem, mas essa base é da coleção Trata Make, que ela trata a sua pele enquanto você tá com a maquiagem. E eu amo, amo de paixão isso, porque realmente ela trata, tá, gente? Eu já usei essa base há muito tempo e já é minha queridinha. Fica sempre nas minhas coisas, assim, de viagem, sempre tá aqui comigo, porque ela é muito, muito, muito boa. Deixa a pele super... Vocês vão ver, gente. Ah, vocês vão ver, eu tô falando demais. Vocês vão ver, eu trouxe aqui algumas, né? Algumas seis bases. A base, gente, ela tem essa embalagem bonitinha assim. E ela tem ingredientes que ela cuidam da sua pele, ela tem vitamina E e tem FPS na composição, tá? Deixa eu mostrar a embalagem. Ela é muito bonitinha, assim, fácil. Ela é assim. Aqui na frente já vem escrito que ela tem ingredientes que cuidam da pele e tem FPS 30, tá? Ela é de 30ml e eu acho ela maravilhosa, porque, ó, menina, dá pra usar tudo, dá pra dobrar no final. Você usa tudo até acabar. Os batons da linha Trata Make é batom mate, que ao mesmo tempo ele tá cuidando dos seus lábios. Gente, eu tenho muita boca... A minha boca é muito ressecada. Não sei se a de vocês é assim. Principalmente agora, no frio, a gente precisa de batons que cuidam dos nossos lábios ao mesmo tempo. Que tá deixando a gente bonita, né? Tá tratando enquanto a gente se trata, deixa a gente bonita, dá uma levada. Aí a última vai lá no alto. Então é o combo perfeito pra gente arrasar aí no inverno, no verão, na primavera, no calor e tudo. E o bom das embalagens da Avon é que se você soubesse que você é tom quente ou tom frio, já vem na embalagem de escrevendo, tá? Ó, aqui em cima. Não sei se vai aparecer. Foca aí, paixão. Aqui, ó. Já vem escrito, ó, 500... Não sei qual é o número que tá, que eu não tô chegando. Não sei se é 520F. Sempre tem um F ou um Q no final. O F é de frio e o Q é de quente. Então é mais fácil de você achar a sua tonalidade. Ah, Ju, meu tom é frio. Então você já vai certinho. Voltei, galera. Agora eu venho passando. Vou passar só de um lado pra vocês conseguirem enxergar a beleza da base. Eu vou passar bem rapidinho pra depois ir logo pros batons, pra vocês verem os batons. Porque, gente... Vocês não estão preparadas. Eu venho espalhando aqui, ó. Só pra você ver a cobertura da base. E agora eu vou espalhar com a esponjinha tudo pra vocês conseguirem ver. Vê, ó, passei. Olha que coisa linda essa base. Vou passar do outro lado. Ela fica muito confortável porque ela é uma base de cobertura de leve pra média, sabe? E ao mesmo tempo que você tá cuidando... Você tá passando a base, tá cuidando da pele. E com o tempo você vai sentir a sua pele melhorando, a sua pele bem mais cuidada. Porque você vai estar usando a base também. Porque ela é uma base e um skincare. Ah, eu escolho um produto ou um skincare? Ela tem os dois ao mesmo tempo. Então ela tá tratando da sua pele. Enquanto você tá se cuidando, deixando a sua autoestima lá no alto. E ela constrói camada, tá, gente? Olha a pele da gata. Gente, olha o vício que fica na pele. Apliquei com a esponjinha. E normalmente quando é com a esponjinha, ela tira um pouquinho do vício da pele, sabe? Mas olha isso. Olha o brilho que fica nessa pele. E parece que você tá sem nada no rosto. Sem nada, nada, nada. Parece que você passou só um hidratante no rosto. Eu amo de paixão. Eu tô muito nessa vibe de base mais hidratante. De base que deixa um vício na pele. Porque é muito bonito sim. Fica bem confortável, sabe? No rosto. E, gente, maravilhosa. Lembrando que eu usei a 520, ó. 520 NQ. Que é a tonalidade da gata aqui. Olha isso. Olha essa pele, gente. Eu sou apaixonada por essa base. Porque eu tô muito, tipo... Ai... Não sei vocês, gente. Eu falo muito de maquiagem. Eu passo muita maquiagem. E durante o tempo eu fico assim... Ai, eu quero tirar a maquiagem do rosto. E essa maquiagem é tão confortável que você esquece que tá com a maquiagem no rosto. Eu amo. Agora eu vou fazer o contorno. Passar aqui os pozinhos. Só aqui na área dos olhos. O corretivo. E já venho pra mostrar os batons pra vocês. Vocês estão prontas? Que louco. Peraí. Pronto. Passei o contorno. Passei um blushzinho. E selei aqui. Passei o corretivo também, tá, gente? A base são 15 tonalidades de base, tá? 15 cores pra gente escolher aí. Entre a sua. Pra você escolher a sua perfeita, maravilhosa. E também... Tem que pegar a cola, né? Tem que ter uma cola. Ela tem ativos que uniformizam o tom da sua pele. Ela vai cuidar da sua pele e você vai ver a sua pele melhorando com o tempo. Pega a dica da gata, gente. Pega a dica. Agora vamos pras 12 tonalidades de batons. Isso mesmo. 12 tonalidades de batom. Trata make. Que ao mesmo tempo que ele é mate, ele tá cuidando dos seus lábios, gente. Ai, gente, eu amo. E as cores são mais... Uma cor mais linda do que a outra. É um batom mate por fora e tratamento por dentro. Tá vendo que nesse negocinho branco do batom, ele fica meio... Ele é meio branquinho. É aí que é o tratamento, menina. Você vai tá passando a cor. A cor vai ficar lindíssima nos seus lábios. E ao mesmo tempo vai tá tratando os seus lábios, meu amor. O núcleo é 50% de ingredientes de altíssimo poder de hidratação. E também tem ácido hialurônico, gente. Ácido hialurônico é do momento. Então, ao mesmo tempo que você tá com batom mate, ele tá cuidando dos seus lábios. E são cores super pigmentadas. Agora eu vou ficar aqui na dúvida de qual eu vou escolher, né, menina? Porque é isso tudo de batom. 12 tonalidades pra uma maquiagem básica. O que vocês acham que eu vou escolher? Vocês viram aí no take que eu mostrei pra vocês? Todas as tonalidades. Mas eu vou mostrar pra vocês as que eu olho assim e falo... Sabe? Amorzinho. Eu vou mostrar as duas primeiras aqui. Porque são muitos, né? 12 tonalidades de batom. Então dá pra escolher todos. Mas eu escolhi quase todos. Quase todos. De real eu escolhi dois. Quatro. Oito. Olha. Deixa eu ver se vai focar, meninas. Tata-pão. Ó, meninas, olha. Que cores lindas. Aqui embaixo vem escrito a cor e também vem a tonalidade do batom pra vocês. Aí agora eu tô aqui na dúvida. Qual que eu escolho? Olha isso aqui também. Olha essa cor de batom. Olha isso aqui, meu Deus do céu. E essa parte de dentro é a parte que vai estar tratando a sabonha que tem ácido hialurônico. Aí quase que não sai. Que tem ácido hialurônico na composição. E vai estar tratando os seus lábios. Olha isso, gente. Que coisa linda. Que cores lindas. São cores bem intensas e na hora que você passa, meu filho, entrega. E não deixa ressecado. Vamos parar de falar, né, gente? Eu vou mostrar logo os quatro aqui. Os quatro últimos que eu posso gostar. Que eu posso querer usar. Olha isso. Foca, meu filho. Aí. Olha essas cores, gente. É um vermelho mais lindo do que o outro. Esse vinho. Ai, que coisa linda. Batom escolhido. E o batom hidramático que eu escolhi é o batom cereja. Vermelho, cereja. Vou passar nos meus lábios e vocês vão ver a beleza. Ó. Vou mostrar meus lábios antes, tá? Deixa eu até tirar, menina. Que eu tô aqui com um pouquinho de base. Um pouquinho da base séria aqui nos meus lábios. Vou tirar, né? Pra vocês verem a realidade. Essa é a boca da gata antes. Ó. E agora vamos passar o batom vermelho cereja. Hidramático. Ai, gente. Eu fico tão empolgada com o batom. Olha isso. Ui. Entregou cor. E não é aquele batom que você passa nos lábios. A boca vai junto, sabe? Ele é muito confortável na hora de passar. Olha isso. Eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada nesse batom, gente. Tratamento e cuidado dos seus lábios. E entrega cor, sabe? Deixa bem bonito os lábios. Só a linha Trata Make de Avon, gente. Eu sou apaixonada. Real. Eu sou bem suspeita pra ficar falando de Avon aqui. Principalmente dessa linha de Trata Make. A base sério. E o batom hidramático da Avon. Deixa eu chegar mais perto. Pera aí. Bem gostosinho. Super confortável nos lábios. E ao mesmo tempo que tá bonito, tá me tratando e tá me deixando linda, maravilhosa. A autoestima tá lá no alto. Gente, é o combo perfeito. A base sério. E o batom hidramático da Avon completamente apaixonado. Vocês precisam conhecer essa linha de Avon porque menina é babado. Agora comenta pra mim qual foi a cor de batom que você mais gostou, que mais chamou atenção. Porque vocês precisam conhecer cada uma delas. E essa aqui, gente, vermelho e cereja, tá incrível. Incrível. Então, essa é a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente a base sério. Se você não usou ainda e você precisa de um cuidado a mais na sua pele, eu acho que você precisa, sim, investir nessa base. E, gente, vocês sabem, né? Precinho da Avon é precinho camarada. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.